Arapatos campeões Marisa Adeu um dia, se Deus quiser Carina Mota Adeu um dia, se Deus quiser Marisemana de Moçambique Te lembra? Adeu um dia, se Deus quiser 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 Te lembra? Marisemana de Moçambique Marisemana de Moçambique Adeu um dia, se Deus quiser Adeu um dia, se Deus quiser Adeu um dia, se Deus quiser Luta, tornele na ferro, Mãe saia em vidro, espança, ele é bonito Mais um vez Adeu um dia, se Deus quiser Adeu um dia, se Deus quiser Adeu um dia, se Deus quiser General de Esperança Zé Carlos Marisemana de Moçambique Mãe saia em vidro Ai como e que Deus quiser Lorisemana de Moçambique Históricas Pronto da história Até o dia, se Deus quiser Bebe, até o dia, se Deus quiser Pronto a fazer o último vez Pronto a fazer o último vez forte igual Pronto a fazer o tempo quer dizer Até o dia, se Deus quiser Bebe, até o dia, se Deus quiser Até o dia Oh 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 O dia que nos faz a fontinha ali O pai e tudo tem que vai no fim O dia que nos faz a fontinha ali Obrigado, portanto! Obrigado, Roberto! Obrigado! A vocês tudo está ali Muito obrigado! Até o dia, se Deus quiser Obrigado, obrigado, obrigado Obrigado, obrigado, obrigado Obrigado, obrigado, obrigado Obrigado, obrigado, obrigado